Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E o papo que eu vou dar agora, muita gente vai me chamar de maluco e tal, mas depois de quatro jogos péssimos e a gente não pode ignorar esse cenário de muito pouco futebol e muitas situações extra-campo pra exaltar, confesso que eu tô até roubando um tema de um vídeo que eu vi no canal do Bruno Formiga, mas eu acho muito atual pro Atlético. Muita gente vem criticando jogadores específicos, alguns até merecem realmente as críticas, mas Pedrinho vem sendo criticado, ontem o Paul Halter chegou a ser criticado, não ontem, mas outros jogadores jovens vêm sendo criticados, outros jogadores até que não merecem essas críticas, mas a gente tem que entender o seguinte, futebol é um jogo coletivo, futebol sempre foi um jogo coletivo, futebol não é individual. Se em algum momento algum jogador lhe dá o futebol de maneira individual, ele tá errado, esse é um fato, ele não vai estar sendo um cara de grupo, é um jogo de 11 jogadores contra 11 jogadores. E quando esse coletivo, quando essa engrenagem, quando esses movimentos padrões, quando os comportamentos não dão certo, culpa não é de um jogador específico, um desempenho de X ou Y pode estar baixo, mas o coletivo não vem potencializando o individual e sempre foi assim. Eu cheguei a falar isso na live ontem, porque é muito fácil a gente botar um Pedrinho na ponta esquerda e esperar que ele resolva o jogo, sendo que ele tá fora de posição, num time que não tá bem, sabe? O time precisa estar bem. Ah, mas a culpa do coletivo é do treinador que não consegue tirar o melhor dos jogadores. Também, concordo. Mas a gente tem um caso aí de um claro problema interno que precisa ser resolvido. Então, não vamos criar uma expectativa surreal em relação aos jogadores, nem queimar esses jogadores, sendo que o coletivo não ajuda. Não ajuda. O Atlético hoje não tem nada de time coletivo. Não tem nenhuma jogada ensaiada, não tem nenhuma triangulação, não tem nenhuma tabela, os jogadores jogam longe, não existe aproximação, não existe compactação, sabe? Quem a gente pode elogiar nisso são os laterais. E ontem a dupla de zaga foi razoavelmente bem. Mas de criação ofensiva, ontem o Atlético teve dois lances de mais perigo. Dois lances com o Cittadini. Um que o Richard enfiou uma bola quebrando linha. O Richard, que é o Richard, com todas as suas limitações, tem que ser um cara ousado o suficiente para quebrar uma linha para encontrar um jogador que faz essa infiltração muito bem, que é o Cittadini. Para vocês verem como tem algo errado. O Richard tem suas qualidades, mas não é para estar fazendo isso. O Richard tem suas limitações muito claras. Então, você está dependendo do Richard para fazer isso. Já mostra que o coletivo está errado. E outra chance foi o cruzamento do Abel, a escorada do Bissoli e o Cittadini novamente entrando para finalizar. Então, a gente fala de dois lances muito específicos ao longo da partida, que o coletivo potencializou individual. O Cittadini teve duas chances para fazer o gol. Não fez, mas foi um lance ali que teve a participação de mais um jogador. Mas quantas vezes o Pedrinho pegou a bola e estava cercado por dois, três? Quantas vezes o Bissoli pediu o jogo e não tinha ninguém se aproximando? Quantas vezes o Giovanni pegou ali na direita e teve que esperar uma infinidade para chegar a uma opção, sabe? O Atlético tem um problema muito sério, que é o jogo do time. Óbvio que isso vai acabar afetando o jogo de peças específicas, dos jogadores individualmente. Mas se a gente for pontuar, pô, beleza, o Wellington está rendendo muito mal, outros jogadores realmente estão bem abaixo. Mas se o coletivo não melhorar, ninguém vai despontar. Não existe salvador da pátria. Pode botar o Walter, pode botar o Varado, pode botar o Ravanelli e o Fabinho. E é basicamente quem falta para jogar. Mas se o coletivo continuar nessa votação, não vai ter jeito, sabe? Muita gente lembra da época do Diniz, que o Bruno jogava com o zagueiro e não tinha tanto reconhecimento, que o Pavês acabou queimado, sabe? Então passa muito por aí, de jogadores entrando em circunstâncias adversas em relação ao jogo individual, como foi o caso do Christian ontem, como foi o caso do Pedrinho ontem. Botar o Pedrinho para jogar nessa faixa de campo, sendo que ele precisa flutuar para gerar jogo, é complicado, cara. Botar o Christian, que é um dos caras que dá uma esperança para esse meio campo ser mais dinâmico na ponta, é complicado, sabe? E a explicação foi mais doida ainda, falando que queria povoar o meio campo, sendo que ele botou um volante para jogar em outra posição. Então ele não conseguiu nem fazer o que ele queria, que era dar mais número ao meio campo. Então é muito complicado, o Dorival parece não estar conseguindo tirar mais nada dessa equipe, porque são 720 minutos, quatro jogos, que o time não faz um gol que importe. Fez um gol lá contra o Santos, mas o jogo já estava perdido, sabe? É um time que é muito agredido, nesses quatro jogos foram seis gols sofridos, todos os jogos sofreram gols, nem a defesa, que é uma defesa que contratou muita gente, é uma defesa até boa em nomes, se a gente for lembrar das pequenas boas atuações nesses quatro jogos foram de defensores, o Pedro Henrique foi bem ontem, os laterais vêm conseguindo ter uma regularidade, principalmente a Abner e o Kelvin, sabe? Mas mesmo assim a defesa continua entregando, por que a defesa continua entregando? Porque a pressão lá na frente não funciona. E por que o time não cria? Porque o time perde muito a bola aqui na saída de bola. Então o ataque atrapalha a defesa, a defesa atrapalha o ataque, o meio campo é completamente nulo em relação às fases do jogo, como eu sempre falo, defender, construir e atacar. O meio campo não participa de nada, sabe? Você tem um cidadini completamente esbaforido, jogando mil partidas seguidas, tendo que tirar algo a mais porque não sai do time. O Elton e o Richard batendo cabeça. A gente falou no começo do ano que Richard, não, que cidadini e Elick vinham batendo cabeça porque eram jogadores muito parecidos. Beleza, não tem mais essa situação. Mas agora tem o Elton e o Richard novamente batendo cabeça. Então a cara de equipe que o Dorival falou, o conjunto de equipe, apareceu em algumas partidas. Apareceu, realmente apareceu. Mas se perdeu. Ele parece não conseguir recuperar. Aí é, motivação da equipe, é falta de ideias, falta de alternativas. Mas o que eu falo pra vocês é não dá pra levar em consideração atuações individuais, ou pelo menos a maioria delas, quando o coletivo tá completamente debilitado. Isso serve pra todo. E quando o coletivo tá bem, pra gente criar a autoavaliação, ano passado o coletivo tava bem. O Ani tava jogando muito. Esse ano tá como tá no Palmeiras. 2018 o coletivo tava bem. O Peireira jogou muito. Esse ano tá como tá no Flamengo. Então engrenagens, então contextos específicos potencializam muito certos jogadores, mas também atrapalham muito certos jogadores. Então acho que qualquer conclusão que a gente chegar com esses jogos, não vai ser uma conclusão limpa de... Não vai ser uma conclusão isenta, sabe? Limpa de qualquer tipo de conceito formado. A gente já falou de preconceito essa semana. Então pedir calma é meio doido, assim. Porque não é o momento pra ter calma, é o momento pra ter pressão, é o momento pra ter cobrança, é o momento pra torcida ir lá na porta do CT. Alô, fanáticos! Mas... Enfim, é complicado, assim. A gente precisa entender que não é uma pecinha que tá quebrada, sabe? A máquina toda parou. Não é uma pecinha específica. Tenta arrancar um problema de um prédio, por exemplo. Tem uma infiltração no 503. É fácil de consertar. Mas se agora tiver uma infiltração em todo o bloco B, imagina como vai ser complicado. Então, não sei se o problema é o síndico, não sei se o problema são os moradores, entendendo a analogia, mas precisa mudar alguma coisa. O coletivo tá muito mal. Muito mal mesmo. Eu não falo de ter mil jogadas ensaiadas, ter mudanças de esquema tático, sabe? Eu falo de um jogar pelo outro. De um correr mais um pouquinho pelo outro, um se aproximar do outro, um dar opção pelo outro. Jogo coletivo mesmo. Jogo, parceria, amizade. Porque parece que isso não existe mais no Atlético. Aquele grupo unido que a gente viu, sei lá, isso passa pela mão do treinador, isso passa pela mão do diretor de futebol, do presidente, dos jogadores. Não existe só um culpado. Tá todo mundo com uma responsabilidade grande em relação à fase do Atlético. Isso não significa que o Dorival não tenha boas ideias de jogo, que o elenco não tenha potencial, que o Paulo André seja um péssimo diretor de futebol, que o Petralha seja um cara... Enfim. Mas isso significa que, no momento, o Paulo André vencendo nisso, o Petralha não aparece, o Dorival perdeu o grupo e o grupo corresponde absolutamente nada. É basicamente esse cenário. Significa que eles são todos ruins. Mas eles estão todos ruins. Aí sofre o Pedrinho, sofre o Cristian, sofre o Bissolio, sofre o Halter, sofre o Pedrinho, sabe? Então não dá pra gente tirar uma conclusão, claro, em relação a isso, mas a gente precisa ver essa engrenagem funcionando pra ver como esses jogadores se comportam. Como essa engrenagem vai voltar a funcionar, acho que só o tempo vai dizer pra gente.